E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos para mais uma aula referente a fisiologia, essa playlist de vários vídeos que estamos fazendo sobretudo de fisiologia, gratuitos para você, com base no Gaiton e no Silverton. E claro, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é muito simples. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica aí embaixo do vídeo de inscrever-se. Clicando ali, você já está inscrito e não perde nenhum dos conteúdos. Lembrando que segunda a sexta, temos vídeos novos aqui todos esses dias, sem falta, referente, claro, à área da saúde. Então, tá convidado? Se inscreve aí no canal e vamos ao que interessa, galera. Vamos dar mais um passo na fisiologia do nosso sistema respiratório. Vamos lá! Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre os volumes pulmonares. Vamos entender um pouquinho o que seriam esses volumes. E também vamos dar um pitaco aí referente às capacidades pulmonares. E claro, vamos ter um próximo vídeo aí falando muito mais sobre essas capacidades. Mas hoje vamos falar sobre volume e capacidade respiratória. Bom, primeiro, quando a gente fala de volume, nós podemos aí citar que o nosso corpo, dentro ali, né, nessa região pulmonar, nós vamos ter um volume diário de basicamente de 10 a 15 mil litros de ar, diariamente, né, passando pelos nossos pulmões. Esse é o volume diário, 10 a 15 mil. É um volume aí considerável. Agora, existem alguns volumes que a gente tem que entender o conceito, para entender, né, os próximos passos aí sobre a fisiologia. Primeiro volume que a gente tem que destacar é o volume corrente. E o que que viria a ser esse volume? Galera, o volume corrente nada mais é do que aquela inspiração e expiração que nós fazemos quando estamos em repouso. Ou seja, o volume de inspiração e expiração, quando você está ali, ou estudando, ou dormindo, esse é o volume corrente de inspiração e expiração em repouso. Basicamente, ele vai ser de 500 ml. Beleza? Agora, a gente tem que destacar claramente que desses 500 ml, apenas 350 vai chegar até os alvéolos para sofrer a troca gasosa. Porque os outros 150 fica ali no sistema de condução do nosso sistema respiratório, que a gente chama de volume morto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. O que eu quero que você saiba agora é o que é o volume corrente. Vamos repetir, ó. Volume corrente nada mais é do que o volume de inspiração e expiração quando você está em repouso. Beleza? 500 ml. Outro volume importante, galera, é o volume reserva inspiratório, ou o volume de inspiração. O que seria esse volume? Galera, esse volume de reserva inspiratório, ou de inspiração, ele nada mais é do que aquele volume de inspiração além do volume corrente. Ou seja, é quando você faz aquela inspiração completa, ó. Você faz aquela inspiração ali, né, de uma forma completa realmente, né, que a gente fala que vai estar acima dos níveis do volume corrente. Beleza? Ou seja, quando você está em repouso, o volume é de 500 ml, de inspiração e expiração. Se você está num volume reserva inspiratório, você tem uma inspiração maior, né, você vai ter uma inspiração acima do volume corrente. Beleza? Que é o volume em repouso. Agora, quanto seria, né, esse volume aí de reserva inspiratória? Seria basicamente de 3.000 ml, ou 3 litros. Tranquilo? E claro, quando a gente chega ali nesse processo alto, né, nesse máximo de volume inspiratório, a gente alcança a capacidade máxima pulmonar, ou a capacidade pulmonar, que é de 6 litros. Mas não se atenha muito a isso, que a gente vai falar daqui a pouco sobre capacidade, principalmente a capacidade pulmonar. Então, repetindo, o que é o volume reserva inspiratório? É aquele momento onde você faz uma inspiração máxima, ou uma inspiração que ultrapasse aquele volume corrente, que a gente falou que ocorre em repouso. E quanto que é esse volume inspiratório, ou volume reserva inspiratório? 3.000 ml, ou 3 litros. E temos ainda, galera, há um volume reserva expiratório. A gente falou do inspiratório. Agora tem o reserva expiratório. Esse volume reserva expiratório é quando você tem uma expiração acima do volume corrente. Ou seja, você tem uma eliminação de ar maior do que aquele que ocorre no volume corrente, que é quando você está em repouso. E quanto seria esse volume, né? Esse volume de reserva expiratório? Ele seria basicamente de 1.100 ml. Beleza? E existe ainda um volume residual. Esse volume residual é muito simples. É aquele volume que ainda fica nos pulmões após a expiração. Beleza? Então, você expirou, jogou aquele ar, mas ainda ficou ali, ó, ar dentro dos pulmões. E esse é o volume que a gente chama de residual. Beleza? E qual seria a quantidade, né? Se assim a gente pode dizer. Seria mais ou menos de 1.200 ml. Esse é o volume residual. Aquele que fica dentro dos pulmões após ocorrer a expiração. Agora, galera, a gente pode utilizar um gráfico para nos ajudar a entender um pouco melhor. Olha aí no gráfico. Nesse gráfico a gente vê um zigue-zague aí, ó. Tá vendo esse zigue-zague? É sinalado aí nessa onda, por essa seta. Pois é, esse zigue-zague, que volume seria ele? Seria o volume corrente. Que é aquele que é o que? Inspiração e expiração quando estamos em repouso. Quanto seria? 500 ml. Então, esse é o volume corrente. Inspiração e expiração em repouso. Agora, quando a gente faz uma inspiração completa, como a gente pode dizer, que é aquele volume de reserva inspiratória, existe essa subida aí no gráfico. Você fez aquela inspiração, lembra que é de 3.000 ml ou 3 litros? E você acaba alcançando a capacidade pulmonar, que é de 6.000 ml ou 6 litros. Tranquilo? Então, ó, tem ali o volume corrente, que é, né, essas ondinhas pequenininhas aí, que é 500 ml. Você fez uma inspiração completa, se assim a gente pode dizer, que é o volume de reserva inspiratória, ocorre essa subidona aí, que é o que? 3.000 ml ou 3 litros. Logo depois você faz o que? É expiração. Então, tem a queda do gráfico. E aí a gente tem uma inspiração acima do volume corrente, que é aquele volume de reserva expiratória. Você faz aquela inspiração completa, né, o máximo que você consegue. E aí, você chega até lá embaixo. Lá embaixo, aquele... Lá embaixo mesmo, como a gente assinala aí na seta, lá embaixo ali, aquela retinha lá embaixo, ela basicamente vai ser o que? O volume residual. O que é o volume residual? É aquilo que fica... O ar que fica dentro dos pulmões após a expiração. Então, galera, com esse gráfico fica muito mais simples. Muito mais simples. Que simples. Estou com a língua travada aqui. Agora, ainda existe um volume que a gente tem que destacar, que é o volume morto. O que é isso? Morreu algum volume? Não, galera. É aquele volume que a gente não usa. Por quê? Porque ele fica no sistema de condução do nosso sistema respiratório. É aquele que fica, basicamente, ali, desde a fossa nasal até o bronquíolo não respiratório. Tranquilo? Porque vai chegar o ar até os alvéolos. Mas até chegar aos alvéolos existe um sistema de condução. Como se fosse um cano que vai levar o ar até os alvéolos e sofrer a troca gasosa. Então, galera, a gente chama isso de um espaço morto. Ou uma região anatômica morta, que é onde fica ali o ar. O ar que não sofre troca gasosa. Tranquilo? Esse é o volume morto. E aí, galera, a gente pode dar um início nas capacidades pulmonares. É claro, nós vamos ter um vídeo específico sobre capacidades. Mas o que eu quero dizer pra você é algumas, né? Pra gente já ter uma noção pros próximos vídeos. Agora, a capacidade que a gente tem que citar é a capacidade pulmonar. Que a gente cita que a capacidade máxima é de 6 litros. Ou 100 mil ml. Beleza? E claro, a gente também tem a capacidade inspiratória. Que é quando você faz ali aquela inspiração completa. Ou aquela inspiração que vai acima do volume corrente. Que a gente citou agora há pouco. Existe também, galera, aquela capacidade residual funcional. Que é o quanto que vai acabar ali dentro daqueles pulmões após um processo de expiração leve. Ou seja, você fez aquela expiração normalmente, né? Nada forçado. Uma expiração leve. Então fica ali aquela capacidade residual funcional. É aquele resíduo de ar que ficou nos pulmões após você fazer um processo de expiração. E existe ainda, galera, uma capacidade vital forçada. Essa capacidade vital forçada nós vamos destrinchar melhor nos próximos vídeos. Mas já dando um pitaco aí pra você, essa capacidade vital forçada, ela nada mais seria do que quando você faz uma inspiração forçada. Aquela inspiração forte, né? O máximo que você consegue. E uma expiração forçada, né? Você elimina todo aquele ar que você consegue também. Isso é importante por quê, galera? Porque você acaba vendo os índices de inspiração e expiração. O quanto esse paciente consegue realizar. E isso vai ajudar no diagnóstico de doenças respiratórias. Tranquilo? Se existe resistência naquelas vias. Enfim, nós vamos descobrir por meio dessa capacidade, né? Essa capacidade vital aí. Se existe alguma doença nesse paciente referente ao sistema respiratório. Então, galera, com isso a gente finaliza mais uma aula referente aí sobre a nossa fisiologia respiratória. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e te espero no próximo vídeo de fisiologia. Valeu?